Viu meu coração, pergunto por você Mas eu não soube dar uma resposta Faz tanto tempo que a gente não topa Ela tá por aí e eu tô por aqui Com as graças de sempre a mentir Toca toda música aqui nesse bar Só tem um ar que o compositor esqueceu de inventar Tem molda pra beber, tem molda pra chorar Tem molda pra tudo, só não vem pra desapaixonar Tem molda pra votar, então como é que eu faço pra esquecer de letrar? Ela tá por aí e eu tô por aqui Com as graças de sempre a mentir Toca toda música aqui nesse bar Só tem um ar que o compositor esqueceu de inventar Tem molda pra beber, tem molda pra chorar Tem molda pra sofrer, tem molda pra votar Então como é que eu faço pra esquecer de lembrar? Tem molda pra beber, tem molda pra chorar Tem molda pra tudo, só não vem pra desapaixonar Tem molda pra sofrer, tem molda pra votar Então como é que eu faço pra esquecer de lembrar? Sucesso